O número de casos de coqueluche nos primeiros meses deste ano na cidade de São Paulo já é cinco vezes maior que em todo o ano passado. Diante desse aumento, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para os sintomas da doença. Só na capital são 68 casos confirmados desde o início deste ano. O balanço é da Secretaria Municipal de Saúde. Durante todo o ano de 2023, a cidade havia registrado somente 14 notificações de coqueluche sem nenhuma morte. Já o estado de São Paulo contabiliza 73 infectados em todos os municípios desde janeiro. A situação incomum fez com que a Prefeitura de São Paulo emitisse um alerta para as unidades e profissionais de saúde a quem apresentar os sinais da doença. A coqueluche é uma infecção respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. O agente se aloja na região da garganta, causando a chamada tosse comprida. Quando uma criança ou um adulto apresenta uma tosse persistente, e no caso da criança pequena, uma tosse seguida de um guincho, a criança tosse, 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 depois ela geme, faz um gemido agudo, que nós chamamos em medicina de guincho, isso é extremamente indicativo de que nós estamos diante de coqueluche. Os infectologistas explicam que os casos tardios atingem mais a população adulta, e a doença acaba gerando ainda mais preocupação pela facilidade com que se espalha. Uma pessoa pode contaminar até 15, 16, 17 pessoas e causar uma epidemia, porque ela é altamente transmissível, e causar doenças mais severas, principalmente nas grávidas, nas pessoas que têm alguma imunossupressão. Para os infectologistas, parte desse problema se explica pela negligência do público com a imunização, que vem aumentando nos últimos anos. E no caso da coqueluche, não tem jeito. A vacina tem que ser dada desde os primeiros meses de vida. Quando você tem uma doença transmissível, você deve ter uma cobertura vacinal de 90% da população, principalmente de crianças. Isso caiu para 45% a 65%. Então, nós estamos nos vacinando menos, principalmente as crianças entre 1 e 5 anos. O imunizante que combate a bactéria é o pentavalente. As primeiras doses são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. Aos 15 meses e aos 4 anos, também é preciso voltar para fazer o reforço. Tarefa que a Natália cumpriu a risca com a Alice. Hoje a menina apresentou uma leve tosse, veio ao posto, mas é só gripe mesmo. As defesas dela estão ótimas. Ela sempre tomou as vacinas, inclusive até algumas foi no particular, porque como ela desenvolveu algumas doenças respiratórias, não tem um serviço público. Então, eu acabei pagando da pneumonia, para poder fortalecer um pouquinho mais. E aí Obrigado.